Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Drey e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô aqui com esse novo jogo de Bleach, que acabou de ser lançado às 7 horas, faz 45 minutos que ele foi lançado, tá? Eu já tô acompanhando ele há um tempinho, que vai ser lançado, tá? Eu sempre chegava notificação pra mim. E eu vou estar trazendo ele aqui pra vocês, tá? Não tenho muita informação sobre ele. Cadê? Eu não tô conseguindo clicar em nada. Tá. Bom, tem bastante coisa aqui, que tá chegando aí. Então, ele vai te dar brinde? Ué. Parou de pegar do nada. O que é que foi? Olha, já tem outros servidores. Tá. Então tá, a gente tá aqui. Vamos fazer o tutorial aqui, pra gente ver o que que fez. Pra ver o que que a gente pegou. O personagem, a gente pegou aí o Saddle, né? O Chad. E esse jogo, ele vai te dar muitos prêmios, além de VIP 9 de graça, tá? Provavelmente, só fazer o tutorial, você consegue. E o gráfico é aquele lá, tipo... Acho que esse gráfico é meio que do... Bleach Mortal Soul, né? Só que em estilo... É... Estilo Idol, isso é legal. Eu curto. Vamos lá? Minha internet tá bem ruim. Agora vai. Pronto. Olha aí. E tem uns personagens legais aqui, ó. Que... Não são comuns no jogo. Pelo menos eu não vi no Immortal Soul. Né? Mas tem. Ó. Pegamos aqui o Ishida. E tem o Shaolong também. Vamos fazendo aí o tutorial. A gente vai ganhar muita coisa. Lembrando que se vocês quiserem fazer recarga, tá? Vocês podem estar mandando mensagem pra mim. Que eu tô vendendo recarga do jogo. Tá? Tem o meu WhatsApp aí na descrição. E aí é só se divertir. Toma. Toma. Espadada. Toma. Socando o gigante. Tô esperando chegar os prêmios pra nós. Seretei. Urahara Shop. Peguei a invocação. Isso aqui é tipo... É parecido com... Qualquer jogo, tipo... De... AFK Idol. Entendeu? Mesmo esquema. Bora ver o que que vai vir. Agora vai vir um personagem de 5 estrelas. Ó. Viu? HOOK. Padrão dos jogos. Os jogos sempre tem um padrão. Entendeu? Esse jogo tem códigos também. Eu achei muito lento essa... Esse tutorial dele. O Shin der suporte ainda. Ah. O Shin der ataque mais de um. Socando o gigante. Toma, toma. Toma, toma. Espada do vítigo. Eu vou jogar. Eu tenho que pegar pelo menos os VIP, né? Talvez os VIP sejam no... Talvez os VIP sejam nos códigos, né? Talvez os VIP sejam nos códigos, né? Não sei. Bom. De qualquer forma, se não tiver aqui até eu terminar o vídeo, pode ter certeza que no próximo vídeo vai ter código. Então, se inscreve aí no canal e ativa o sininho, pra quando sair o código, você já ficaria esperto. Aqui, quando a gente passar 40 fases, a gente já vai ter o skip, né? O skip é legal. Pra gente passar as fases. Pegar as recompensas. Fase 5 agora. O vestido ele tá fortão. Eu vou ver que ele tá nível 10. Essa vai demorar. Eu posso aumentar o erro, meu Deus. Se eu quisesse, tipo, enquanto tá rolando a luta. Lógico que já... Eita, caraca. O cara já aumentou um ali pra 7 estrelas, já. O Hisagishu rei o cara upou ali. Ó, o VIP. Ó, o VIP. O VIP logo no início, tem que fazer as missões, enfim. Mas eles dão VIP 9, tá bom? E... E... E de grátis. Mais uma fase. Eita, tutorial chato. Toma. Toma. Caramba, agora tá um daninho legal. Toma. A gente vai levar mais um... Não, a Hulk ela leva. Pronto. Pegamos 10 tickets agora. E a gente vai fazer o Summon de 10. E vai vir um... Personagem aí, bora ver quem que vem. Nossa. Que ruim. Não sei se isso muda. Ou ele pegou o Ichigo pra gente aprender a evoluir. Que caraca. Se for... Se for... Minha sorte na invocação... Ah, bacana. A gente levou dois. Pelo menos isso. E o seu com vai terminar. Vamos lá. Nossa, não deu crítico. Nossa, vai demorar essa luta. Caraca, eu queria... Queria que pelo menos acabasse. Nossa, esse tutorial é muito longo. Sério. Não curti esse tutorial. Mas o jogo é divertido. Dá pra gente jogar um pouco aí. Mexe, caraca. Se prepara pra um tutorial bem chato e maçante. Bom, mais uma fase. A gente terminou. Vamos ver o que que vai aparecer agora. Aprender a craftar. Equipamento. A gente vai evoluir agora ali pro nível 30. Pronto. Agora a gente vai ultrapassar, né? Acender. Pra liberar uma nova skill. Padrão. Os poderes jogos. E agora treinar com ele. Agora ele vai dar muito dano. Ah, não é em todo mundo. Ah, não é em todo mundo. É em 3. Duas flechadas ou é 3? 3. 3 flechadas. Acabou. Finalmente chegamos aí. Ah, invocação. Pronto. Pronto, ó. Chegamos. 12 minutos de tutorial e a gente finalmente... Ah, esse aqui é o negócio lá, né? A gente vai completando as missões e vai pegando. Então é o nível 150. Isso aqui é legal. Os eventos. Evento de login. Evento de recarga. Quem quiser fazer recarga já manda mensagem. Ah, esse aqui dá pra gente comprar. Esse aqui é loja de privilégio. Ah, tá aqui, ó. 7 dias. São de 7 dias. Tem aqui pra comprar, né? No segundo dia sempre é invocação. Quer ver? Ah, não consigo ver. Ah, hum. Aqui é antes. Seretei. Pegando o dinheirinho ali, ó. Só aumentando. Pronto. Onde é que tá as missões? Era aqui meio, né? Não tem. Então, é isso. Eu vou parar por aqui e vou fazer o vídeo dos códigos agora. Até a próxima. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL